Como forma de prevenção ao novo coronavírus, as aulas presenciais das escolas públicas e privadas foram suspensas, como nós sabemos. Isso para evitar aglomerações e também garantir a saúde dos alunos e dos funcionários dessas escolas. Mas o calendário escolar vem sendo cumprido, mesmo que à distância, com o auxílio de aulas online. Hoje a gente vai falar sobre isso com a vice-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas, Laura Cristina Vital, que já está ao telefone aqui do Grupo Diário de Comunicação. Bom dia, vice-presidente Laura Cristina. Bom dia, agradecendo mais uma vez pelo espaço, mesmo aí estando longe, mas é para uma situação mais segura, né? Pois é, e é a primeira vez que isso acontece? E como estão funcionando essas aulas? Então, é importante a gente colocar que tanto as escolas, os coordenadores e os professores precisaram se reinventar em 15 dias, praticamente. Todos fomos pegos de surpresa e os estúdios, as aulas de aulas viraram estúdios e as aulas estão acontecendo de forma online. Alguns professores estão gravando, alguns professores fazem interação com os alunos em plataformas digitais, pedagógicas e as escolas, pelo que a gente tem visto, elas têm alimentado no sistema a atividade que os alunos possam imprimir e é assim que, de um modo geral, que elas estão trabalhando. Na sua avaliação, os pais, aqueles, óbvio, que estão em casa, pessoas adultas, devem monitorar essas aulas com os alunos, os filhos? Sim. A gente, lá da escola, e também eu estendo a todos, nós criamos uma cartilha com cinco passos bem simples e um dos passos envolve o acompanhamento de adulto e é essencial para que a criança entenda direitinho o que o professor está colocando, no caso, quando for criança. Acredito que a partir dos 12, 13 anos, o adulto cria um ambiente de estudo em casa e aí esse estudante já pode ficar mais independente. Nós também temos acompanhado, vice-presidente Laura Cristina, alguns movimentos de pais falando sobre a questão da mensalidade, colocando, é, não está tendo aula presencial, mas a mensalidade continuará o mesmo valor e eu pergunto à senhora, as mensalidades, elas continuam sendo cobradas da mesma forma? Então, eu vou lhe colocar agora o posicionamento do SINEP, né? Então, o que o SINEP está orientando e recomendando às escolas que estão vindo em busca de uma orientação com relação a esse assunto? Os pais precisam entender que existe uma anuidade e que essa anuidade é parcelada em 12 vezes. Igual como janeiro, julho e dezembro, eles pagam e não têm aula praticamente. Então, partindo desse princípio, a gente entende que não há uma redução de mensalidade. O que que está acontecendo? E até o PROCON também tem essa mesma postura que está bem alinhada à nossa comunicação. O que que a gente está orientando e o que o PROCON também orientou? E os pais que se sintam no direito de, de repente, eles tinham algum serviço na escola e a escola não está mais entregando esse serviço, não com relação à mensalidade, mas outros serviços de contraturno ou serviços de curso livre, que eles procurem a escola para que a escola flexibilize, de alguma forma, o valor dentro desses serviços que não estão acontecendo por agora. Mas da mensalidade, não. A mensalidade continua normal. E em relação àquela escola particular que, porventura, não adotou o procedimento de aula online, isso já tem algum exemplo de alguma escola que, de fato, não adotou esse procedimento? Tem. Nós tivemos um feedback de que a maioria dos nossos associados entraram com aulas online, né? E a gente está chamando hoje o termo correto, segundo a resolução do Conselho Estadual, é que são as aulas em regime especial, que são aulas não presenciais. É que a gente não pode chamar de educação à distância, porque a educação à distância tem uma outra legislação. Mas o que algumas escolas fizeram? Elas anteciparam um mês de férias. Então, agora, em abril, elas vão ter férias, deram férias para todo mundo, a escola está fechada e, em julho, elas vão funcionar normal. Há alguma previsão, vice-presidente, para o retorno das aulas presenciais ou isso, de fato, vai depender dessa diminuição do fim da pandemia? Patrick, assim, a gente tem uma previsão para retornar dia 4 de maio, mas que estiver tudo voltando à normalidade, dependendo das autoridades, mas a data prevista é 4 de maio. Vice-presidente do Sinep, Laura Cristina Vital. Muito obrigado por sua participação. Obrigada também. E esclarecimentos. Tenham um bom dia. Bom dia.